Oi pessoal, hoje nós vamos começar uma nova série, tá? Vamos falar sobre os narcisistas, egoístas, pessoas ruins, que imitam, que tem traços narcisistas, pessoas assim, traumatizadas, pessoas que imitam, às vezes algumas são psicopatas, sociopatas, tá? Nós vamos comentar sobre isso também, sobre esse assunto, tá? Ou são imaturas, sem conhecimento ou pouco, tá? Às vezes doentes, loucas também. Bom, eu trouxe aqui um papel, se caso não me esquecer de alguma coisa que é muito importante no primeiro vídeo explicar muito bem para vocês como que funciona, tá? Isso não substitui um profissional, tá? Claro, eu vou falar de vários casos, tá? Cada caso é um. Eu já tive vários casos, tá? De pessoas narcisistas, ou seja, também egoístas e ruins também. Casos na família, nos parentes, eu tive, por exemplo, no local, colegas e chefes superiores no trabalho, no local religioso. Eu já fiz curso da área da saúde, vários. Então, posso explicar sobre isso também, tá? Para vocês, tá? Bom, o narcisista, ele bota tudo a perder. Tudo que ele faz já tem um prazo. Ele sempre, geralmente, quando ele está assim, ele... Principalmente em uma fase que está sendo muito perseguida. Ele faz tudo para perder. Os mesmos encontros, os mesmos lugares, as mesmas manias, as mesmas respostas. Não que todo mundo que faça isso seja uma pessoa narcisista ou ruim, né? Tá? Mas, às vezes, faz porque só conhece aquele lugar, só sabe aquelas respostas, tem conhecimento limitado, né? Bom, mas uma pessoa narcisista, geralmente finge encontros ou encontra com a pessoa, tem um limite de duração, por exemplo, um ano, um ano e meio, poucos anos, ou vive o casamento no inferno. A pessoa sempre cobra, sempre está provocando, sempre está incomodando. Eles fazem tudo para perder. Os relacionamentos, tudo. Lá nós vamos falar também, assim, na questão dos relacionamentos amorosos, questão da família, questão do emprego, questão do local religioso e outros, tá? Porque são diferentes também, a questão do psicopata também. Por exemplo, o narcisista já bota tudo para perder. Ele vai fazer, geralmente, não tudo, mas grande parte vai fazer com uma pessoa fazer igual. Ou também ele pode fazer, muitas vezes, também diferente, mas sempre para botar a perder. Sempre tem um prazo, sempre termina o relacionamento. Depois ele diz que ele foi traído. Ele denigra a imagem da pessoa. Primeiro o que acontece? No relacionamento ele tem muito amor, tudo explode de amor. Depois ele começa a pessoa, quando vê os defeitos dele, ele tenta se esconder com uma máscara, é tudo uma ilusão, uma farsa, tá? E ele tenta dizer, por exemplo, que ela está sendo louca. Primeiro tem a fase de muito amor, depois começa os defeitos. Começa a farsa da família, querer prender. Não que toda pessoa seja isso. Às vezes ela tem um que dominar, mas tem um ciúme, tem medo de perder, né? Mas o narcisista, geralmente ruim, faz isso. Tu vai conhecer pelo perfil. A fase da família só quer ir para ti, porque se tu ficar muito com a família, tu tem como se defender, como adquirir conhecimentos, tudo aquilo. Muitos fingem, geralmente estão com problemas de dinheiro, problemas de depressão, ou querem se suicidar, tu aconselho que a pessoa procurar ajuda psicológica, terapêutica, tá? E as pessoas, sem saber, elas têm companhias espirituais, elas se influenciam, são influenciadas por companhias espirituais. Elas pensam assim, ah, eu tive problema, sofrimento, mas todo mundo tem. Só que ela tem que buscar ajuda, não é tu só se envolver, ou só tu ajudar. Depende do caso, tem que ajudar, se for a pessoa mais próxima, só tu ajudar. Então, pedir para ela buscar ajuda e outra coisa, psicológica, psiquiatra, enfim, tá? Outra coisa, por exemplo, pessoa narcisista ou ruim, que não é disso, ela vai ter a primeira fase de mudo amor, depois ela vai ter a fase de te afastar das pessoas, para ter só para ele ser egoísta, ser narcisista, ser ruim, e depois ela vai te ofender quando tu descobrir os erros dele, quando tu descobrir as traições, que geralmente tem triangulação. O que é triangulação? Ou ele ama uma pessoa do passado, ou ele tem uma pessoa ainda, uma terceira pessoa amante, ou ele quer se afastar tudo das famílias e só pegar para ele, ou afastar a família dele para não ter uma interferência, entendeu? Ou seja, ele dominar, por quê? A galera vai me perguntar assim, mas as pessoas não pagam quando brincam com sentimentos para os outros, só ficam um ano e meio, ou tem um casamento de inferno, ou querem dominar, provocar, que geralmente sempre brilha, sempre se atrapalha. Eles querem ser a estrelinha da família, não, a pessoa vai idosa, a pessoa que vai idosa não faz geralmente o mal, mas as pessoas não, elas provocam, por exemplo, no aniversário elas fazem uma piadinha, ou na comemoração para estragar, não suportam festas que nem Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Páscoa, não querem participar, por quê? Porque elas não veem graça nisso, elas não veem, muitas não são religiosas, elas não veem, a graça de Deus de estar vivo, de celebrar o Natal do vivo. Ou fazem coisas para estragar o Natal, tipo assim, beber, sumir, beber, atrapalhar, mas geralmente no Natal, quando tem folga, bebe, né? Mas eu quero que tu entenda quem vai dizer, psicólogo, por teu caso, psiquiada, por teu caso. Mas assim, as pessoas geralmente fazem sempre coisas para atrapalhar, para querer estragar o aniversário, uma data comemorar de outro casamento, dados de aniversário de casamento, namoro, enfim, tudo. Então, essas são pessoas o quê? São pessoas frustradas, revoltadas com a vida, tem problemas, mas todo mundo tem problemas, são pessoas geralmente materialistas, elas amam o dinheiro, só querem muito dinheiro, falam só em dinheiro, mais em dinheiro. E o que acontece? Elas afastam as pessoas delas. Então, elas já fazem tudo para se afastar. As pessoas descobrirem quem elas são, que geralmente elas traem muito, depois reclamam que tu traiu, te jogam. Quando tu quer denigrir mais uma pessoa, tu diz assim, ah, aquela pessoa traiu, aquela pessoa é louca, aquela pessoa é terrorista. As pessoas fazem isso, muito a milícia, né? Policiais corruptos, as máfias, e os narcisistas também. Dizem que a pessoa, ou cometeu algum crime, geralmente sexual. Por quê? Porque ninguém vai acreditar que ele ia ficar perto de uma pessoa louca, uma pessoa traidora, uma pessoa agressiva, uma pessoa criminosa, principalmente criminosa, criminosa sexualmente, né? Então, porque assim, as pessoas se afastam desse tipo de gente. Mas as calúnias, a pessoa vai ter que provar. Outra, tu já sai desmascarando as pessoas. Não, não é verdade, é isso, isso, isso. Tem direito de ter defesa, tá? Bom, o que que é... E assim, as pessoas estão cheias de espíritos. Elas dizem assim, vamos no local religioso. Às vezes elas só vão de fachada, vão por pouco tempo. Mas continua sendo a pessoa que ela é. Tem alguns que melhoram, que saem de lá assim, naqueles dias vão estar bem. Elas vão até rebater contra as religiões, enfim. Nem é tudo, né? Lembrando que a pessoa pode ser ateu também, tudo tem direito, mas o que ela não pode ser é estar mal estagnada da vida dela ou ser ruim. Pode ser até teu, mas tem que ser bom a pessoa. Senão a sociedade vai cobrar, né? Ah, se elas pedem desculpas, esse tipo de pessoas, geralmente elas voltam a cometer o mesmo erro ou pior até em pouco tempo. Aquela desculpa é uma mentira. Ou ela está sensibilizada um pouquinho, mas geralmente narcisista, o que que é? A pessoa não ama. Ela não te ama. Então, assim, ó. Pra tu cortar uma pessoa que te iludiu no amor, a melhor coisa que você tem que fazer é zero contato. Pra tu não conversar, não ver as postagens dele, não querer dar conselho, não querer ajudar, porque senão tu vai ter uma recaída. Eu geralmente, o que que eu faço? Quando eu gosto de um cara, por exemplo, uma pessoa que eu gosto, um cara, o que que eu faço? Eu dou até três dias, nem isso quase, pra se manifestar se ele quer. Se ele não quer, deu. Teve dois casos, no mundo que eu dei chance de um ano, não sei o que, porque eu vi que a pessoa era narcisista, era ruim, e dá uma chance de ter uma vida melhor. A pessoa não quis. Então, tá o livre-arbítrio dela não querer. Só que ela jogou fora uma oportunidade que ela nunca vai ter. Então, tem castigo narcisista? Chega a velhice pra todo mundo, chega a idade, a vida ensina, a vida aprende. As pessoas se afastam, principalmente quem ama o dinheiro, quem brinca e ilude, as pessoas se afastam. E eles se alimentam com o teu sofrimento. Se tu diz que tu tá sofrendo, se tu tá mal, eles se matam de vir por dentro. São pessoas que são psicopatas, psicóticas, e tem isso. Quando tu dá silêncio, também eles vão tirar satisfação. E quando tu reage, também tem que cuidar. Não sei o teu caso. Por isso que eu digo, cada um tem que procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Tu reage, ele é capaz de até te agredir ou querer te matar. Esse, no caso, é o psicopata, um psicótico, um esturto, enfim. Então, agora com relação, por exemplo, da família, tá? Vamos lá. Na questão da família, por exemplo, são pessoas que nem eu já citei. Elas não vão... Tem as narcisistas que gostam, o lado positivo, que gostam, uma avó gosta muito do seu neto. Ela vai lutar pra crescer melhor que a outra. Vai mimar, dar presente, dar comida, levar, lanchar, vai fazer comida, doces, vai agradar. Esse é o lado positivo. Todos nós temos o narcisismo, que é o amor próprio, o lado positivo, querer agradar as outras, ou se agradar, tá? Bajulação, encheção de saco, mas eu deixo pra um outro vídeo. Mas é isso aí. O lado negativo, o que que é? Aquela pessoa, ela sempre vai pegar uma pessoa e aquela família dela pra descontar as frustrações. Ela nunca vai gostar daquela pessoa e daquela família. Mas aquela pessoa não fez nada. Mas o que que é? A pessoa narcisista, ela, como ela sofreu na vida dela, ela é uma pessoa frustrada, que todo mundo tem problemas de cuidar, que nem já disse, não justifica desistir, insistir na vida, no bem. Se não tu a falar, desistir nem pensar, força pra continuar. Então, se não tu, independente de qualquer pessoa, se não tu a prejudica as outras pessoas, ela vai descontar essa pessoa ruim, por exemplo, uma avó ruim, ela vai pegar um filho dos três, dois, um, quatro, né? Um não, né? Que tem que ser do um e reflete o outro. E vai descontar todas as frustrações naquela pessoa e na família. Mas não fizeram nada, mas ela vai descontar. Então, o que que é o correto? Tu pode conversar primeiro com teus pais ou com as pessoas envolvidas e depois até pra tomar mais, ficar mais a par das coisas, respostas e depois se defender. Hoje em dia, nós sabemos se tem que ser menor, tem ou se envolvem pessoas, filhos menores ou pessoas que têm o Ministério Público, tem aquela da UEC, né? Da Estatuto da Criança e do Adolescente, tem outros, nomes agora, E tem outras pessoas pra defender, né? Outra, todas as pessoas, a questão, por exemplo, de uma praia, de uma família, eu fiz a minha parte, na praia, na família, cada um tem que fazer a sua parte. Ah, mas cada um faz uma coisa, sim, mas eu fiz a minha parte, cadê a tua? Cada um tem que fazer a sua parte, tá? Então, o que mais? Por exemplo, não é um fazer mais pelo outro, inclusive em família, tem que ver se tem o básico, se não tem, né? A questão dos chefes, dos superiores, tá? Porque assim, se a pessoa não dá amor, ela afasta as pessoas. Hoje em dia, tudo é, tu tem que fazer o teu papel de amor. por exemplo, tu pega, por exemplo, e tu, tu não faz teu papel numa empresa, tu é colocado fora. Tu faz teu papel no amor, não dá amor, tu é colocado fora. Tu arruma outra, a pessoa arruma outra, outra. Tu não faz teu papel na família, nas amizades, as pessoas às vezes procuram outra. Né? Então assim, às vezes, quando tu não pode se desligar dessas pessoas, convivam na mesma casa, por exemplo, essas pessoas têm uma energia muito negativa, tu sente perto, tu fala, te inveja, às vezes não são nem elas ali, elas estão com um demônio, com um espírito ruim. Por exemplo, imagina às vezes tu fala pro teu pai, tua mãe, pra uma avó, e eles te criticam, te ofendem. Às vezes elas estão com razão, quero te ajudar, claro, né? Mas às vezes ali, ou alguma pessoa, teu amigo, teu tio, tia, algum parente, familiar, por quê? Porque às vezes não são eles, eles são trabalhados, mandaram naquele momento que estão com encosto. Então a gente sempre faz o quê? Limpezas espirituais na casa, na gente, a gente se banha com, é, bandieros que ainda for alérgico, adulto, né? Dos pescoços pra baixo aqui, tá mais protegido, não atar, não sofre tantos ataques, vai muito mais num local religioso, com eles, eles são limpados, convide o namorado, a pessoa, a família, alguém, amigo pra casa religiosa, tudo que ele vai aprendendo, vai mudando essa visão. Já não sei se as pessoas demoram pra aprender quanto vai ou ajudar as pessoas a melhorar, ou até da família, os parentes, tanto quem faz errado, quem protege, demora 5 a 15 anos pra eles aprenderem alguma coisa. não é que nem a gente, a gente também demora, às vezes sim, tem um tempo pra gente assimilar a demorar, mas sim 15 anos. Mas, por exemplo, o que acontece, eles só vão fazer às vezes as coisas que a gente tá fazendo 15 anos depois, vão, melhor que nada, né? E as pessoas, por exemplo, como eu disse, elas aprendem sim com a vida, aprendem com as próprias armadilhas, os próprios erros, elas perdem oportunidades, já fazem tudo pra perder, né? tudo. E as pessoas são mal faladas, ou às vezes, até assim, teve quatro casos, tá? Foram quatro... É, teve alguns policiais, outras pessoas. Eu vi, que eu sou médium, tá paranormal, tá cardomante também. E eu vejo as pessoas, às vezes tem, o músico eu não vejo muita coisa, eu não vejo nada. Eu vi na minha frente como que elas eram, as coisas erradas, eu nem quis mais, né? Porque se a gente vê, e até pelo perfil psicológico, perfil da pessoa, então o que acontece? Tu tem como analisar o giro pelo corpo, as ações como elas são, tá? Então, tu pega, pra que tu vai querer uma coisa ruim? Se a pessoa já faz coisas erradas, já é, ou mulherengo, eles têm muita malandragem, muita pilantragem, entendeu? Muitos deles, né? Querem chegar a vantagem em tudo, né? Ou ser mulherengo, por que tu vai ficar uma pessoa desse que é bissexual, mulherengo? Muitos são, né? Principalmente peludos, assim, porque as carecas, porque eles têm os hormônios muito aflorados. Quem tem careca ou estresse ou muito hormônio é que mais pelos pelos, não comprova, então tem muita sexualidade, agressividade, porque quem tem pelo tem mais hormônio, então tem mais agressividade, mais sexualidade. Geralmente, muitos são bissexuais. Então, a agressividade também é uma, a chance deles te agredirem, responder, é maior. Geralmente, eles fazem isso, eles se encontram, eles são muito agressivos, às vezes, ou o momento, conheci aquele homem, que é uma mulher que mudou, ela era tão legal, uma hora se transformou agressiva. Ela não mudou, ela se revelou, ela já era assim. Muitas vezes, narcisistas, pessoas ruins fazem isso, e eu estou falando isso para as pessoas se defenderem deles. Eu não estou falando nenhuma pessoa específica de ninguém, para várias pessoas, entendeu? porque eles fazem isso, lembrando que não substituem um profissional, nem nada, e eles não sabem o que é amor, assim, eles não têm confiança em ninguém, e eles vão perdendo confiança, as pessoas vão perdendo confiança. Na verdade, quem faz os erros é elas, narcisistas, pessoas ruins, iguais, porque a pessoa espera da outra, no mínimo, que tem na sua cidade, amor, se unir, ser legal, e a pessoa faz o contrário, quer trair, quer se afastar, faz tudo para perder. Ela não consegue ser normal, que nem as pessoas, ela não tem empatia, compaixão. Muitos até não vão gostar de animais, vão fazer maus tratos, tudo, então tem que ser denunciados, claro. Bom, a pessoa, por exemplo, é narcisista também, no campo, no campo do trabalho. Então, no trabalho, você tem que mostrar para o seu chefe que o seu colega está fazendo um serviço, ou não mostrar muito para não pegar o olho grande, ou mostra, mas de uma maneira que não pegue inveja do olho grande, e o chefe é aquele que é sempre te mandar, ou com assédio, ou assédio moral, ou sexual, ou te dominar, ou mandar, achar que o dinheiro vale mais, tu faz o teu papel, cumpre o teu papel, depois tu denuncia, se tiver algum erro, não é problema, e são pessoas que acham que o dinheiro é tudo, não só pessoas do trabalho, pessoas narcisistas, também acham que o dinheiro é tudo. No fim, se elas escolheram ter o dinheiro, muitas pessoas se afastaram, deixaram elas doentes, depois, digo, não vieram visitar, por quê? Porque escolheram o que elas plantaram, e o narcisista, geralmente, ele fica doente, porque gasta muita energia ao longo da vida, brigando com a sexualidade, tendo várias pessoas, homens, mulheres, e no final, fica doente, muitas pessoas se afastaram dele, ele vai pensar, quem eu amei, quem eu amei mais, porque as pessoas gostavam de mim, eu gostava delas, as pessoas não gostavam de mim, vai ver que vai ter decepções, ilusões, muitos pensam, dizem, pensam até se matar, ou querem se matar, não sou psicólogo, dizem, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, procura ajuda, a gente sempre procura, pode dar uma ajuda, mas sem se envolver, tem que cair no redemoinho, no furacão ali, redemoinho das ideias, os problemas, cair junto, sem roscar, não, ajuda sem se envolver, convide a casa religiosa, casa espiritual, sempre limpe a sua casa, sempre evite pensar nas pessoas, que geralmente o narcisista te ama, te faz de tudo para correr atrás dele, quando ele consegue estar mandando mensagem, deixa ele te procurar, porque se o homem e a pessoa gostam, ela vai te procurar também, não é só tu, tu faz mais por ele do que ele por ti, então tu tem que pegar e deixar ele fazer também, voltando ao campo, não foi tua culpa, se tu deu amor, tu fez tudo, pessoa boa, ele tentou te denigreir tua imagem, ou tenta, faz tu correr assim, porque muitos deles são psicopatas, pessoas que não pensam o que estão fazendo, estão destruindo vidas, estão adquirindo um karma, destruindo fazer ideia, primeiro lugar que ele já entra com a maldade, vou enganar a pessoa, vou eludir, deixar ela me procurar, vou fazer o mal, já estão pagando, vão pagar nessa vida ou numa outra, respingue várias vidas, três, seis, até mais, que até, ele vai ter que reconstituir nessa vida, numa outra, tudo o mal que ele fez com cada pessoa, imagina se ele fez com mil, cem, ele vai ter que voltar para consertar cada vida, vai ser um inferno na vida deles, já começa nessa, e outra, eles perdem também, porque assim, a mulher faz magia para eles, muitas, ó, e o homem, tem potência, e muitos perdem o financeiro, porque a amarração que elas fazem, tem três tipos, tá, tem a branca, tem outros tipos, amarração amorosa, faz o cara perder dinheiro, então do lado, o cara começa a perder dinheiro, perde a saúde, perde tudo, porquê, ou uma foi impressão na outra, e se o cara tem duas ou mais mulheres, ele vai brigar com uma, vai brigar com a outra, porque não está indecis, está com esse problema, e tem o financeiro ainda, pior ainda, tá, outra, falando espiritualmente, teve a pandemia, eles tomaram castigo, eles não puderam ficar com muitas pessoas, e vai vir uma pior, não sei se agora, pode ser, tem dois anos, dez anos, sempre vem em cada dez anos uma pandemia, anos 80, anos 90, o ebola, anos 2000, SARS, MERS, Nilo, Antrax, 2009, 2010, H1N1, 2020, Corona, tiveram outras também, não vou citar, sempre vem de dez, dez anos uma pandemia, isso aqui foi mais forte, e começaram a vir, né, outros, então, está na Bíblia, os maus não herdarão a terra, então quem faz o mal, vai começar a ser separado da terra, tá, dá pena, porque é uma vida, que ao invés de poder ser feliz, eu sou um, deixando-se, por exemplo, eu geralmente na vida, não durmo mais que três dias para uma pessoa, me traiu, não quer, tchau, já perdoei traições, até perdoaria, mas se eu vejo assim, por maldade, a pessoa está querendo influenciar, iludir, não, tchau, então o que acontece, eu assim, eu, dá pena que ela poderia ter uma vida, essa pessoa que, poderia ficar comigo, por exemplo, ou outras pessoas, estou falando de ninguém específico, por exemplo, se eu não fizer isso que eu ia ficar, que a gente poderia viver casado, eu fazer todas as vontadeiras também a mim, ser feliz de fato, e, não, prefere viver uma ilusão, é uma ilusão, uma máscara, uma coisa assim que eles já fazem, para acabar, terminar com a regraça, gente, eles não aprendem nada, porque assim, eles só, eles assistem esses vídeos, vão assistir também o meu, vão assistir de outras pessoas, para aprender a fazer mais maldade, pô, se você já estava maldade, você está abraçando o corpo com a cabeta, porque, porque você não está com Deus, então, o anjo guardeiro, o espírito de luz, o anjo guardeiro, vai até se afastando, aí tua vida, vai trancando, porque a pessoa que, não, a pessoa que sempre briga em casa, a pessoa que não gosta da família, que não honra a família, tem exceções, se fez uma injustiça, se fez o mal, a pessoa que não gosta, briga em casa, se faz o mal, vai perdendo tudo, tudo, porque ali tem energias, espíritos que entram, negativos, às vezes, é depois da briga, não tinha, ele chamou a pessoa, então, tudo vai quebrando, pode ver, quando tem briga, depois perde, quebra coisas, extraga coisa, perde dinheiro, se esquece, quando não sabe montar, porque está no mundo da lua, está pensando, o que vai fazer, prejudicar a pessoa, as outras pessoas, ela não vive uma vida, assim, que poderia estar aprendendo, outro, no relacionamento, eu gostava muito de conversar, às vezes, eu gosto de ficar quieto, mas conversando, tu aprende um monte de coisa, em vez de estar brigando, que ele tenta usar ele, para conversar, para se ajudar, para ser feliz, entendeu, e não, não, e eles preferem não fazer isso, então, eles transferem, às vezes, os problemas deles, para a pessoa, não é teu problema, é deles, eles têm problema, psicóloga, ajuda psiquiátrica, ajuda religiosa, espiritual também, que ajudam os dois juntos, terapêuticos, saúde, médico, médico da cabeça, tomar remedinho, para a ansiedade, tomar remedinho, para agressividade, para tudo, tá, aí assim, no emprego, tu pode dizer assim, eu fiz tudo, tu me pediu, até mais, então, vai dizer que não, tá, se tu não está sendo objetivo, não, é só no grupo do WhatsApp, que eu não, por exemplo, eu respondo mais, mas eu sou objetivo ao vivo, ah, tu não fez isso, fiz, tu que, ah, foi meu colega que mandou fazer isso, eu estou supervisionado, tu mandou por ele, fiz isso, obedeci, qualquer coisa, a pessoa dizer que não, tem as câmeras, com a própria câmeras, um exemplo, exemplo, tá, contrato sem papel, para não ter problema, tá, para não, então assim, que mais, a questão assim, dos religiosos, narcisistas religiosos, tá, a pessoa sempre quer brigar, ou te chama a atenção, diz, não, vão conversar em particular, mesmo se for, tu conversa com uma pessoa em particular, tá, outra, tu diz assim, ó, se está tendo problema na casa, o que que tu pode fazer, para o primeiro lugar, bom, tu vai lá, tu pode dar, por exemplo, um xerox, uma vez eu fiz isso, para um, um outro local, uma fracada religiosa, com explicações espirituais, elas vão estar estudando aquilo, não vão pensar, tentando brigar em coisa ruim, naquela semana, pelo menos, tá, não está mais distraída, ou assim, você pode tomar um banho, tu tomar um banho, que tu os tomatos protege, outra coisa, casa religiosa, banho de ervas, né, ou ir no reino, assim, mata, tomar banho de mar, se descarrega, as energias ruins, se não der, ou está frio, tu não quer, alérgica, alguma coisa assim, pode conversar com as pessoas, dizendo assim, olha, eu venho aqui por amor, não venho aqui para me exibir, me aparecer, se tem problema, com relação a dinâmica, se as outras pessoas tem problema, problema é delas, tá, tu pode tentar resolver, ajudar, mas daí não te envolvem muito, ou se tu pode ajudar, dá conselho, dá, casa religiosa, templo, centro espírita, igreja, templo, igreja, centro espírita, onde um bando, nação, está mal, o que que eu posso fazer para melhorar, o que que está fazendo com o papel, a pessoa varre ali, limpa o banheiro, mas uma pessoa que limpou para mim, durante meia dias, meias anos, por que eu não posso também limpar, todo mundo dá mensalidade, ou dá uma contribuição, porque assim, tem a questão do telhado, tem que pagar se estraga a telha, pintura, manutenção, comprar fluido, comprar pelo fogo, comprar vela, pagar luz, pagar água, ou imposto, se não é imposto, que geralmente não é cobrado, mas eles cobram uma taxa de lixo, tem muitos lugares que fazem isso, em vez de cobrar 600 reais do imposto, cobram uma vez também a taxa de lixo, que dá igual, é imposto, taxa de lixo, se alguém limpou o banheiro, limpou para mim, varreu ali, varrei toda semana, varreu durante um ano, quatro anos, por que eu não posso fazer também, por 10, 20, 30 anos, por que eu não posso limpar também, eu estou ali, estou trabalhando, outra, procurar sempre dizer a verdade, não espera o melhor momento, já sai falando antes, para se defender, e também durante, se surgir, procure falar pouco, não fofoca, não fofoca, procure pegar conselho, ouvir, estão falando mal de mim, alguma coisa aconteceu, não leve tudo a sério, mas, se disser assim, está falando muito, ou está querendo mexer muitas mãos, se exibir, vê assim, os outros também não fazem igual, se fazem, já perdeu um pouco, tem que comentar, os outros estão fazendo igual, então, eu vou parar, mas eu também quero, que os outros também façam, igual a minha conduta, dos outros, são alguns exemplos, tem outros, tem pessoas assim, às vezes, vão querer te ofender, te botar para baixo, tem que dizer, só um pouquinho, a gente veio propósito aqui, para trabalhar na igreja, sendo espírito, local religioso, para fazer o bem, se a gente começar a brigar, a fazer mal, vai atrair energia, dos espíritos ruins, espíritos ruins e energias ruins, vão ficar aqui, e vai, então, no fim, a gente não está fazendo propósito, a gente veio fazer missão, porque a gente está ofendendo o irmão, e não está trazendo energia, coisa negativa, vai atrapalhar a casa, a energia da casa, e no fim, só vai ter obsessores, aí o público vai sair mal, a procurar, chega mais cedo, para se preparar, ou seja, se alguém implica com a limpeza, com o trabalho, você faz seu trabalho, você pode ser um trabalho também, não só espiritual, casa religiosa, outro, você chega mais cedo, que daí, você está te cobrando, não vai te cobrar tanto, porque tu já fez mais esta parte, tu diz, olha, o máximo, se puder ter a chave, se puder chegar mais cedo, daí é assim, tu está mais espiritualizado, porque tu recebe mais energia, espiritualidade, Deus, mando mais bênção, no templo, na igreja, no santo espírito, no santo jumbano, nação, e tu está mais preparado, mais calmo, tu fica mais tranquilo, tu atende melhor as pessoas, tu faz o teu trabalho, ninguém te cobra tanto, essa é a melhor dica, tu chega mais cedo, nos lugares, ou tu fazer as coisas para as pessoas, se for família, mas não tem o que te cobrar, outra, se a pessoa, por exemplo, está estudando e trabalhando, uma pessoa te cobra para trabalhar também, para ser jovem ou não, tu diz, olha, já estou fazendo o máximo que eu posso, porque eu mal durmo, ou tenho só horário para dormir, dois trabalhos não dá, ou três, às vezes dá, mas nesse caso não dá, a maioria, já estou trabalhando, estou fazendo, então não tem mais o que fazer, já estou trabalhando, já estou estudando, outra, pessoas mais jovens, que são cobradas, eu ajudo na casa, eu ajudo o que? Eu já compro, ajudo a passear com o cachorro, já trabalhei na infância, adolescência, juventude, vou trabalhar mais ainda, ah, o emprego eu não estou conseguindo, quero muito trabalhar, mostra interesse para a família, se tiver algum conflito, às vezes não é narcisista, alguns são, tu já fez o que tu pôde, mas tu vai poder fazer coisas muito melhores no futuro, nunca te preocupa muito com isso, tu fez o que tu pôde em qualquer relacionamento, vão todos os narcisistas, então eles brincam, eles têm uma insanidade, eles não se preocupam com as pessoas, não tem empatia, empatia, compaixão, são frios, mas eles colhem também o que eles plantam, não pensam não, que eles pensam o que a vítima está pensando, enquanto dá um gelo, se afasta de pessoas, porque às vezes assim, às vezes tu não precisa se afastar, ou se comunica menos, casamentos, as coisas são outras, cada caso também tem que ser analisado, são diferentes, mas as pessoas querem brincar mais com seus sentimentos, ou parentes, se afastam um pouco, as pessoas mudam o comportamento, elas vão te procurar, querer saber por que tu fez isso, porque não fez, elas te procuram correndo, tá, e o maior troco, dá para o narcisista, é assim, tu está bem, tu viajar, tu passear, ah, não tem dinheiro, vai juntando num pote, numa poupança, moedinhas, pouquinho de dinheiro todo mês, numa hora tu viaja, vai ter, ó, por ter um bolo, festa de aniversário, curso, vai ter para comida, para alguma emergência, ou médica, ou veterinária, tu guardando dinheiro, na poupança, ou no pão, vai ter para tudo isso aí, emergência, aniversário, curso, tudo que tu precisa, Natal, Ano Novo, sair, então, a melhor coisa, quanto narcisista, pessoa ruim, egoísta, tu tem independência, tu tem conhecimento, não precisa mudar, gente, nós vivemos na sociedade, precisamos dos outros, falando com relação, pessoas ruins, tá, e eu acho assim, até ruim, briga de irmão, briga de família, tem que se unir, ficar junto, se a pessoa fala alguma coisa ruim, corta, diz, ó, não é verdade, tá mentindo, ou nem diz que tá mentindo, porque uma pessoa fala, as frases, você diz, não é verdade, não é bem assim, aconteceu isso, aquilo, né, tu vai pegar sempre uma pessoa melhor, então, as pernas, pessoas narcisistas, porque tem pessoas, sempre melhores, né, então, tu tem que ver, o que que vai ser pra ti, vai demorar pra tu se recuperar, pra tu entender, pra que aconteceu, se tu chegou de paraquedas, que não chegou por acaso, aqui, esse vídeo, vai te ajudar muito, a lidar com pessoas assim, tá, e, muitas pessoas procuram na internet, o tarô, o tarô dos montinhos, principalmente, que tá aí muito na moda, que tu, pra ajudar, saber se o cara gosta, quando vê no tarô, tá ali, eu gosto, eu sou assim, eu vi que o cara gostar de mim, mas o cara não queria nada comigo, eu falei, tchau, que nem disse, em três dias, mas tchau, nem quis mais saber, porque eu soube que a pessoa é narcisista, ruim, a gente conhece, eu conheço muito, né, eu dei chance pra uma pessoa só, duas, mais de duas, né, pra um ano, porque eu sabia que aquela pessoa, iria perder uma chance, assim, bah, eu sou fiel, que é muito raro, eu sou uma pessoa que me dedico muito, carinhoso, amoroso, ousado também, aí são particulares, minha, verdade, que muita gente gosta ou não, a maioria gosta, então o que acontece, voltando, respeitando, voltando, assim, levando mais pelo lado, não pessoal, do lado do vídeo, do tema, não fugindo do tema, tá, as pessoas não têm, elas se preocupam com o outro ser humano, né, então elas esperam por dar, que nem eu disse, conhecer alguém legal, porque elas não têm respeito, elas estão vazio, imenso, assim, elas são sofridas, elas esperam, assim, que tu caia na delas, e eu quando ouvi várias pessoas, assim, que esperavam que eu caísse, elas se sentem frustrados, ué, meus irmãos, eu sou tão gostoso, eles vão perguntar, porque eu, né, não caí na delas, vão pensar, se sentem frustrados, chorando, eles choram, em particular, esse amor sem é forte, tu acha que nunca acontece nada de errado, acontece, que todo mundo nessa vida tem sofrimento, ou não passa, sofrimento, ou não tem problema, ou não passa problema, ou não passa dificuldade, família, sofrimento, traição, mas o amor, independente disso que são, fizeram, a gente sempre tem que respeitar, ou amar a Jesus, por exemplo, goste dele fraternamente, sim, pode gostar fraternamente, sim, com o amigo, nem queria mais ter amigo, mas a família não, as outras pessoas não, tem que ter vínculos, não pode deixar de ter vínculos, com as pessoas, sempre tratar bem, respeitar, porque eles são pessoas que eles não respeitam, esse queixo das pessoas do mundo, acho que deveriam ter tudo para eles, mas tu vai ver, são pessoas ruins, não é que uma pessoa ruim, Deus vai dar coisas boas, para uma pessoa fazendo maldade, fazendo traindo, mentindo, olha a energia, os espíritos que vão atrair para esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, tá, a vida ensina, eles pagam, se não é no amor e na dor, que nem a gente procura, o ser espírita, tudo, a igreja, o local religioso, e eles te abusam, eles não estão nem preocupados contigo, eu creio que eu tenha falado tudo, tem aqui um pouquinho da colinha, e aí, está aqui, eu espero muito a oportunidade de serem felizes, eu prefiro viver uma ilusão, uma máscara, do que serem realmente pessoas, felizes, é uma pena, né, porque, geralmente, assim, eu vou ser muito sincero, muitas são assim, como pessoas, assim, como se fosse, assim, hoje não dá a falar que é, porque pode ser ofensivo para alguns, né, mas eles têm, mas a palavra existe, tá, e eu, quando não tem um pensamento para trás, tem um déficit de atenção também, às vezes não, eles são muito rápidos, mas eles têm um leve retardo, tá, e eu posso, retardo não tem problema em dizer, porque é o pensamento, as coisas, mas, para algumas pessoas até, eu já cheguei para falar até para, pessoas assim, da família, próximos aqui, que eram retardados, por quê? Porque a pessoa acha como se fosse um do mesmo, porque, em vez de ela querer coisas boas, hoje em dia, as pessoas reclamam da corrupção, de coisas ruins, pensam coisas ruins, querem coisas ruins, não, tem que querer um bem, defende pessoas ruins, e, e, geralmente, acontece, as pessoas, elas são aliadas, elas são aliadas a políticos, aliadas a você que está junto, ou, compactua com as ideias da pessoa, estão aliadas a política, ou parente, tudo, e elas não ganham nada com isso, porque a pessoa até morreu, cheia de viagem, de dinheiro, e aquelas bobas ali, aplaudindo político, defende pessoas da família, dos parentes, defende amigos, pessoas que não prestam, às vezes até, sei lá, que nós são agressivos, ou fazem coisas erradas, mulherém, outros tipos, e a pessoa não ganhou nada, se vê, as pessoas não tem um carro, não tem um apartamento, ou não ganham dinheiro, não ganham nada, no local religioso, quando alguém te criticar sobre o local religioso, diz assim, que tu ganhou, olha, ganhei paz, ganhei amor com Deus, ah, mas tu não ganhou dinheiro, não, lá não é para ganhar dinheiro, é para ter amor, mas realmente, o local religioso, vai abrir teus caminhos, no futuro, se tu conseguir ser mais médio, pastor, ou se você trabalhar, no centro espírita, ou outro lugar, e vai abrir teus caminhos, tu vai conseguir, mas o que acontece, as pessoas não, elas não ganham nunca nada, e aquelas pessoas, geralmente, narcisistas, são protegidas, que sempre, desculpa dizer, ter sempre trouxa, um otário, um babaca, julgando elas, pegar os podres delas, os erros, alguns até os crimes, coisas erradas, e ajudar, abafar, passar um pano, passar uma mão na cabeça, isso, que nem disso, o que acontece, as pessoas, elas não, escapam do castigo, que tem o castigo, divino, material na justiça, que nem disso, alguém pode, por exemplo, uma delegacia, ministério público, mandar caçar, por exemplo, o, o, profissão, mandar, responder por aquele crime, pode, uma pessoa, se agredita, ser morta, não é para fazer isso, óbvio, mas estou dizendo, que pessoas da sociedade, quando elas descobrem, elas não aguentam, elas se revoltam, pode ser também, uma pessoa, assim, desculpa, que hoje, estou um pouco empolgado, um pouquinho, com, está um pouquinho, com ansiedade, porque tem que terminar, tem um horário, já passou do horário, nem deveria estar falando muito, me estendi muito, até, foi bom, que não é para casa, para ajudar as pessoas, então, o que acontece, as pessoas, elas também, elas pagam na vida, com solidão, que nem eu disse, as pessoas se afastam, não amavam o dinheiro, então, fica com o dinheiro, no fim da vida, muitas pessoas pensam assim, dão um castigo, elas botam nozir, botam uma coisa, elas já viveram a vida dela, se viajar, tira tudo bom, melhor, ganha as inspeção, posentadoria alta, nem todo mundo é assim, tem gente que ganha, só para comer, ou para o remédio, mas muitos nem se importam, e tem aquelas pessoas, narcisistas boas, que compartilham, querem ser mais, quer ser mais, uma tia quer ser mais, uma avó quer ser mais, enche de prender, enche de amor, e tem as negativas, que pegam, não ajudam em nada, tá pessoal, então, resumindo, é uma pena, que os narcisistas botam tudo, para perder, porque vão perder mesmo, muitos vão dar coisas boas, que as outras pessoas, eles não entendem, como as outras pessoas, têm uma vida boa, gratidão, simples, é apenas ser uma pessoa, sincera, honesta, e buscar a sua felicidade, dar trabalho, se conhecer, dar trabalho, eles não querem deixar, a pessoa se impressionar muito, não adianta, uma vai vazar a informação, uma vai falar, tudo que vai saber, tudo sobre eles, porque eles podem agir, diferente também contigo, como a gente também age, um pouco com as pessoas, mas sempre a gente vai cobrar, ou eles vão se cobrar, pela vida, todo mundo é cobrado, no emprego, no amor, na mesada, na família, porque não vai ser, todo mundo tem que participar, fazer sua parte do emprego, no amor, na família, porque a pessoa, narcisista ruim, as outras não vão fazer, né, só tomo cuidado, que nem a gente busca ajuda, psicológica, espiritual e tudo, tá bom pessoal, acho que hoje eu falei, sobre o narcisista, do amor, relacionamento amoroso, da família, e eles termina, e a pessoa fica depressiva, pelas pessoas, o que eu fiz de errado, não fiz nada, meu amor, minha amor, minha amor, a mora, não se sentia assim, de amor, de amigo, amiga, sendo respeitoso, falando assim, desse jeito com vocês, não fez nada, querido, querida, porque, o que que é, é isso que eu queria dizer, né, de amigo, querida, minha querida, né, porque tu não fez nada, porque assim, eles são assim, entendeu, e eles botam a perder, as pessoas vão procurando outras, as pessoas nunca te procurou, porque nem meus parentes, meus parentes nunca me procuraram, e eu não tive assim, por exemplo, uma avó que passeasse comigo, saísse, raramente saiu, tive tios também, que fez, ou outra, tinha outra tia que fizesse isso, então, quer dizer, poucos, né, então, perderam a oportunidade de ser, né, então, o que acontece, são pessoas que eles botam a perder, né, e não tem como a pessoa, eles recuperar aquele tempo perdido, elas envelhecem, o que, o maior castigo, às vezes, do narcisista, que muitos ficam, eles viviam só daquilo, da sexualidade, muitos são assim, bipolares, quando surgem, eles têm vícios, geralmente bebida ou fumo, geralmente drogas também, são vícios de banho e bebida, são bipolares, tem borderline, tem, 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 surto, na fase dos surdos, tem essa maneira de, caçar, de fazer coisa, tá, então, o que acontece, eles pegam, ah, eles podem tomar atitudes, erradas, ruins, na relação, separam, vão para outra esposa, outro marido, a pessoa, a relação não fica um monte, né, trans, um monte, né, então, eles botam tudo a perder, uma pessoa descobre isso aí, show, né, então, muitos são borderlines, muitos têm bipolaridade, e têm a fase, maníaca, a fase dos surdos, muitos têm, borderlines realmente que rouba, e tem muito apetite sexual, bipolaridade, tá de um jeito, um passe, tá, e é ruim no outro, todo mundo tem momentos de brabeza, todo mundo vai brigar, às vezes, um momento, vai discutir, mas ali não, ali, eles são uma pessoa, passa o portão a porta, são um tipo de pessoa, que arrasca com a família, ruim, com narcisistas, provoca de brigar, com pessoas muito ruim, as outras são santas, só que elas esquecem, elas podem ser desmascaradas, e não adianta, até vou filmar, se tu filmar, bota ali, para as pessoas, ela tá ralada, agora, se uma pessoa filma, outra brigando, um dia, um dia, um homem quis me filmar, diz, pode filmar, vai descobrir, um monte de coisa, um monte de coisa errada, que eu faço, que eu tô me defendendo, até pior é para ti, eu tô me defendendo, tu vai até me ajudar, a pessoa nem quis mais, botar o vídeo, tá, tinha uma outra folha, mas não sei onde tá, mas é isso aí, tá, tem qualidades, tu não pode se desgastar, não pode se, diminuir, se você termina o relacionamento, se você fala de depressão, não tem que abrir as janelas, deixar entrar o sol, o ar, porque o sol, o ar, a luz, afasta os maus espíritos, energia negativa, acende, se tu quiser um incêndio, uma deformação, se tu for, tomar um banho, gelo, ou no local religioso, o templo, o evangélico, o local, a igreja, o santo espírito, o santo de umbanda, outros, né, tomar um passo, preto, velho, outro, para se descarregar, ter pensamentos positivos, escutar a música, e eles não gostam, lembrando, da tua independência, quando tu se afasta, quando tu não procura, eles, eles querem te ver, rastejando, se acha, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola, desastre, se acha, muito importante, e as pessoas, não está nem aí, a pessoa nem é tanto, uma vez, eu tenho minha relação, com um cara, que nem era tão bonito, e eu pensei, estou dando até uma chance, para o cara, o cara está se achando ainda, eu nunca disse para ele, que não pega até raiva de mim, a pessoa fala coisa, ou faz coisa, para outro diz, pega até raiva, da mesma forma, que eles fazem para a gente, então, não pode pegar raiva, por quê? Eu não estou falando, nenhuma pessoa específica, só agora, se tem um exemplo, porque assim, eles envelhecem também, esse é o medo deles, e a pessoa que usa muito, vícios, bebida que eles têm, principalmente, narcisistas, bordolais, mais, bipolaridade, tem fumo, bebida, ou drogas, e se desgastam muito na vida, e eles perdem a saúde, quando eles querem, isso é tudo para eles, quando eles querem, não tem mais aquilo, eles querem muita fama, dinheiro, tem que ver, qual é o sentido da vida, eles não sabem o sentido da vida, o sentido da vida é viver, ser feliz, fazer o bem, ajudar as pessoas, não fazer o mal, se for o mal, eu estou adquirindo carma, nem disso, as mulheres podem fazer batu, praticar trabalho, que primeiro, uma relação moral do trabalho, atrapalha, ó, a vida íntima deles, e ó, a questão do trabalho, também, eles não conseguem dinheiro, eles perdem, quebra coisas em casa, quem é briguento, quem é ruim, e o que acontece, as pessoas fazem coisas erradas, tudo atrapalha a sua vida, cedo ou tarde, porque se a mente está pensando, embolando, atrapalhando, ela vai ser sempre atrapalhada, a pessoa que quer atrapalhar a vida dos outros, a vida dela é atrapalhada, por isso que ela sempre tem problemas mentais, tipo, as pessoas geralmente, elas não sabem nem o que elas estão fazendo, mas, elas não sabem nem o que estão falando, ou falam, não sabem nem o que estão fazendo, não tem responsabilidade, são com crianças, infantis, ah, é um problema mental, eu diria que é mais uma evolução, a evolução deles, que eles não, não tiveram tantas reclamações, tantos anos, tanto aprendizado, sim, mas é um problema mental, sim, é mais uma falha de caráter, eles não têm caráter, eles mentem, descartam a mente, agrílico, então assim, a pessoa não é de confiança, porque essa faça uma pessoa dessa, ele não dera um papel, tudo que ele te fez, te ganhou, te deixou esperando, te traiu, te ofendeu, é isso, é aquilo, vai te dar caráter, não problema se estiver contigo, tu faz o que quiser, seu livro é aberto, mas faz o papel, tu nunca mais vai se esquecer, cada vez tu fraquejar, olhar os tarôs ali, buscar respostas, conversar com amigos, sofrer depressão, chorar, olha aquele papel, porque muitos também fazem amarração, para te voltar, trabalhar espiritualmente, para te voltar, eles são terríveis, aqui eu estou falando, um caso amplo, que muitos não falam na internet, narcisista chefe, narcisista ruim, pessoas ruins, coisas na família, narcisista na praia, que nem eu falei, tem aqui, volta, narcisista que trabalha espirituais, de como se lidar com essa ideia, tem muitos vídeos, meus colegas, colegas, podem ver na internet, lembrando, que eu, como eu disse, eu já passei por todos os tipos, até mais, tá bom pessoal, espero ter ajudado vocês, sejam muito felizes, principalmente as mulheres, homens também sofrem, nas mãos narcisistas, mulheres, narcisistas ruins, outros homens também, tem casos homossexuais, tá, eu, também gosto de homens, também já sofro também, mas eu acho que eu sofri mais na vida, do que, porque eu passei tantas coisas, que, eu, eu acho que essa questão de narcisismo, vou ser muito sincero, nem importou tanto, com relação a homens, ou família, ou outros, sofri mais de outras coisas, que, um dia não vem, eu vou tocar as contas, um dia posso contar, tá bom pessoal, tudo bom para vocês, amém, achei tudo bom, tchau tchau, fique bem, abra a janela, se visca o melhor roupa, quando você se vestiu, antes que as pessoas, não tem amor próprio, passe um batom, quem for mulher, quiser, se visca o que, passeia a pior coisa, para eles, se afastar, ter independência, eu nunca finjo nada, eu só me afastei, porque realmente, eu não quero uma pessoa, eu não, vou me interessar por outra, por questão de outra, nem estou com ninguém, mas eu, nem estou, mas eu posso me interessar por outra pessoa, então, se me afastei, o que aquilo é mais interessante, que nem eu disse, o exemplo, que a pessoa se achava, uma, né, de várias, três, não vou dar, quatro, se achava, quando eu vi, era a pior coisa, que tinha na minha vida, nem me relacionado, porque eu tinha intuição, para a normalidade, tchau tchau,